Música Marreto de glock e rajada De la coxa ela joga na cara Ela sabe que eu sou trembola e quer se envolver comigo Só não vem pra falar de namoro Falou em compromisso e eu corro Você sabe que eu sou cachorro e que eu vou te dar prazer Solteiro, não sou comprometido Vai dar nada, vai dar nada, galopando anópolis do bandido De glock, de glock, de glock, de glock, de glock, de glock, de glock rajada De glock, de glock, de glock, de glock, de glock, de glock rajada Marreto de glock e rajada De la coxa ela joga na cara Ela sabe que eu sou trem bola E quer se envolver comigo Só não vem pra falar de namoro Falou em compromisso e eu corro Você sabe que eu sou cachorro E que eu vou te dar prazer Solteiro, não sou comprometido Vai dar nada, vai tarada Galopando no pau de bandido Vai dar nada, vai tarada Tem babado não, nega R.M. Silva, é só meu, tá? Aturo surta, pão careca De glock, 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 de glock Marreto de glock e rajada, de la coxa ela joga na cara Ela sabe que eu sou trem bola e quer se envolver comigo Só não vem pra falar de namoro, falou e comprou-me o seu povo